Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, por nada mais, nada menos do que eu estou realizando um dos maiores sonhos da minha vida, que era vir pra Maldivas! Ai, gente, olha isso! Sério, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Ai, que emoção! Enfim, que eu sei que tem muita gente curiosa pra conhecer o meu quarto aqui nas Maldivas, por isso hoje eu vou fazer um tour pelo meu quarto, na realidade eu vou fazer um tour pelos dois quartos que eu fiquei aqui no hotel, e eu vou mostrar um pouquinho do hotel pra vocês, porque assim, eu tô no paraíso, eu não tô conseguindo raciocinar que eu tô aqui até agora, é tudo tão perfeito, tão perfeito que parece que tu vai acordar de um sonho, é tudo, assim, eu não tenho palavras pra expressar o quanto eu tô feliz, o quanto eu tô grata, o quanto isso é a realização de um sonho da minha vida, e é claro que eu não poderia deixar de compartilhar tudo isso com vocês, porque vocês fazem muito parte disso, e eu sou muito, 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 muito grata a cada um de vocês que tá aqui comigo sempre, sempre, sempre! Então vamos começar pelo tour! Então é o seguinte, aqui é onde começa a porta, aqui tem as nossas bikes, a gente pegou bikes pra andar pela ilha, então virou, começou o quarto! Entrando no quarto, a gente já dá de cara com o banheiro, olha essa pia, gente, que diferente, parece um berço, não parece? Ela tem uma luz aqui, ó, que de noite fica lindo, aí vamos para o banheiro, opa, querida, aqui temos dois chuveiros, acho chiquérrimo ter dois chuveiros, e mais chique ainda é que tem uma janelinha que tu fica enxergando o quarto, de dentro do box, aí eles têm todas as coisinhas, ó, de sabonete, shampoo, condicionador, e eu acho chique também, olha lá eu, oi, gente, tudo bom? Gente, eu tô muito feliz, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tô muito feliz, tô muito realizada, tchaga, 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 ok, concentra, Caroline, aqui temos a privada, e ponto final. Aí, vamos para a parte do quarto, olha que fofinho que eles fizeram pra mim, olha que fofo, curta e se inscreva no canal de Carol Bresolim. Então já aproveitando o gancho deles, não esquece de deixar seu like, comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, comentem também o que vocês acharam desse tour, o que vocês acharam mais legal no hotel, no quarto, enfim, tudo, comentem, comentem, que eu amo ler os comentários de vocês, e se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. E bora continuar. Então aqui temos a cama, aí tem um sofazinho, TV, a TV bem no meio, porque aqui já começa esta brincadeira. Olha isso, olha a vista do quarto. Vamos lá pra fora. Aqui tem as coisas da youtuber, né, que eu tive que trazer ring light, coisas pra gravar. Olha isso, gente, sério, sem condição, sem condições. Aqui tem um balancinho muito fofo, aí já demos de cara com o marzão, olha a cor desse mar. Sério, nossa. Aí tem um piscinão, piscinão. Eu achei muito legal essa piscina, que ela é assim, ó. Ela tem tipo como se fosse uma cadeira aqui, pra tu sentar, tu fica deitadinho aqui no sol e dentro da água. Achei muito legal, é da estrutura da piscina mesmo. E aí, aqui, a gente vai lá pra água. Esqueci uma coisa. Antes de eu levar vocês lá pra água comigo, eu esqueci uma coisa que eu descobri na terceira noite que eu já tava aqui. Pra vocês terem noção que assim, foram descobertas e descobertas, porque tem muita coisa nesses quartos. Eu peguei esse controle achando que eu ia ligar o ar. Tava muito quente, falei, gente, vou ligar o ar, né? Então, aí eu fiz assim. Simplesmente tem um cineminha no quarto. Olha que chique, gente. Chique, né? Tu assiste o cineminha com essa vista, assim, bem básica. Achei tranquilo. Aí, ok, você baixa aqui, põe o seu cinema, liga exatamente, conecta a TV nele. Tem lá o bagulhetes, que dá o retroprojetor. E aí, fica aqui numa salinha de cinema. Subirubirão, subirão, subirão. Gostaram? Ai, eu amei. Mas, enfim, vamos voltar para a parte da água. Porque, é claro, que eu vou levar vocês pro marzão das Maldivas. Que eu não vou ser egoísta de entrar no mar sozinha. E vou levar vocês. Olha, todos os quartos tem uma escadinha. E aí, você vem aqui e desce direto do seu quarto pro marzão. Zão, zão, zão. Ai, sério. É o paraíso, né? Não tem como. Olha isso. Gente, juro. Não dá pra acreditar que isso existe. Não dá pra acreditar. Vou confessar pra vocês que eu morro de medo aqui, porque tem uns tubarõezinhos. Eu tenho medo de pe... Ai, meu Deus, que susto. Tinha um negócio ali. Eu tenho medo de peixe, eu tenho medo de alga, eu tenho medo de várias coisas do mar. Mas eu amo o mar, eu sou apaixonada pelo mar. Mas eu tenho um pouco de medo dessas coisinhas, assim, sabe? Mas, enfim. Cada bangalô tem a sua escadinha, então todo mundo pode descer aqui pra água. E aí, fica aproveitando esse paraíso. Ai, gente, sério. Tô muito feliz aqui. Toda a ilha tem esse caminhozinho aqui. E aí, tem uns carrinhos de golfe que ficam passando pra levar a gente, porque ela tem dois quilômetros e meio. A gente já fez várias vezes a pé, mas cansa. Ela é bem compridinha. Ó, agora chegou o tuk-tuk. E aí, a gente pegou uma caroninha pra ir até o café da manhã. Tcharam! Tcharam! Ai, olha que lindo isso aqui. É uma árvore de desejos. Tu vai ali, escreve teu desejo e pendura. Dizem que realiza. Chegamos no café da manhã. Já estão aqui fazendo uma boquinha. Eu vou lá mostrar pra vocês tudo que tem nesse café da manhã. Olha isso, gente. Vou mostrar tudo pra vocês. Aqui tem presuntos, tem salmão. Aí, olha isso. Croaçãs, bolinhos. Aqui tem um negocinho pra aquecer. Tem suco, água. São várias e várias ilhas. Tem até salada no café da manhã. Vai entender? E aqui tem molhinhos pra tu colocar em alguma dessas coisinhas se tu quiser. Olha isso. Tem panquequinha. Aí aqui tem uma parte que eu nunca entendi no café da manhã. É linguiças, etc. É um café da manhã meio americano. Aí aqui tem uma parte só de queijos. Olha isso, que demais. Você pega o seu próprio mel na sua fava de mel. Olha isso, que demais. Tem aqui geleias, etc. E aí você pega o mel na própria fava. Aí aqui tem uma parte de sem glúten, sem lactose. Vários iogurtes. Vários e vários e vários. Várias e várias e várias sementes. E olha isso. Tem até sorvete no café da manhã. Aqui tem uma parte de sucos. E o que eu mais amo, uma máquina de pasta de amendoim. Que você faz a sua pasta de amendoim. Olha só. Dá o start. Pasta de amendoim. Prontinha. Achei sensacional. Aí aqui ainda temos uma ilha de frutas. Uma ilha de saladas. Aqui ele prepara uma panquequinha. Delícia. E aqui ainda tem uns quentes. E eu particularmente não sei nem o que é. Porque eu não provei nem um dia. Então, não sei. Mas tem. Aqui tem uma parte que eu amo, 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 amo. Que é pra fazer o seu suco. Aí você escolhe. Eu tô fazendo sempre suco verde aqui com ele. E aí você escolhe tudo que você quer colocar. Espirulina. Tem canela. Açaí. Chia. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Olha isso. E aí você cria o seu shake. Olha o meu pratinho. Coloquei umas frutinhas. Umas castanhas. Hoje eu tô até saudável. Esse negocinho aqui eu tô apaixonada. Que é com granola. É muito bom. Olha, eu pedi um suco verde também. Muito obrigado. Muito obrigado. Tô saudável aqui, gente. Vou mostrar um pouquinho do hotel pra vocês. Esse é um dos restaurantes que tem o café da manhã. Todos eles têm essa vista básica, né? Obviamente, porque tem que aproveitar essa vista. Aí eles têm, tipo, essas redinhas pra galera ficar. Tudo é pra te relaxar, ficar tranquilo, aproveitando essa brisa. Gente, observação. Que aqui tem vários tubarõezinhos. Olha isso. Você tá andando, aí tem um tubarãozinho. Por isso que eu tenho um pouco de medo de entrar na água. Que eu já entro na água cagando nas calças. Tem peixinhos também. Olha aí. Agora viemos pro outro lado da ilha. Que é a outra Water Village. Que no caso são as casinhas que ficam em cima da água. E aqui eu fiquei na primeira noite. Eu vou mostrar o outro quarto pra vocês. Que ele é bem diferente. Também é muito legal. Olha essa água. Gente, juro. Cinco dias aqui eu ainda não acostumei. Não tem como acostumar. Ligamos no quarto dos meus pais e parece que tem uma surpresa pra mim aqui. Ai, que bonitinho. Que fofo. Muito obrigada. Muito obrigada. Você é tão bonita. Você é tão bonita. É. Turu. Então vamos começar o tour deste segundo quarto. Eu vou começar pelo banheiro. Olhem a vista desse banheiro. Simplesmente tem uma banheira aqui. A gente inclusive tomou banho. Que não tem como. Olha essa vista. Que perfeição. Ai, aqui. Gente, eles são muito organizadinhos. É tipo bizarro. Todo dia é essa organização linda, maravilhosa. Deusinha. Ui. Peguei uma cor, né? Peguei umas cores. Ai, aqui. Olha que legal. Tem o chuveiro. E ai, tu toma banho olhando os peixinhos. Tem vários peixinhos. Olha ali. Passou o tubarão. O tubarão não. Um peixe. Vocês viram, né? Passou um peixão ali. Ai, você toma banho aqui olhando os peixones. Continuando, saindo do chuveiro. Aqui tem uma penteadeira. E ai, tem um espelhinho pra maquiar. O vaso, que você também pode fazer as suas necessidades olhando o mar. Olhando os peixinhos, olhando o tubarãozinho. Caso esteja com dificuldade pra ir no banheiro, você vem aqui ver um tubarão. Vem à vontade também. Ai, retornamos ao quarto. Aqui tem essa surpresinha linda que eu mostrei pra vocês. E olhem isso. Que demais. Do lado da cama tem um vidro no chão. E ai, sério, a noite que eu dormi aqui, eu fiquei tão... Ai, sério, eu queria deitar e dormir aqui a noite inteira. Porque tu fica ali olhando as coisinhas passar, os bichinhos passar. Olha lá o peixinho. Ai, que bonitinho. Ai, ali tem um closet. Tem colete salva-vidas. Tem tapetinho de pilates. Ai, aqui no caso tem as roupas dos meus pais. Tem um sofá aqui. Uma mesinha de escritório. Aqui o menino fez um cachorrinho. Olha que bonitinho. Um cachorrinho feito de toalhas. E ai, temos essa parte linda, maravilhosa. Ah, tem uma TV enorme aqui também. Uma super TV lezão. E essa vista maravilhosa. Que no caso minha família está ai. Eu vou mostrar pra vocês. Olha essa parte de fora. Que incrível. Tão curtindo ai, family? Tô aproveitando um pouquinho. Olha que demais. É uma redinha que tu fica sentada em cima da água. Ai tu enxerga aqui toda a imensidão do mar. As outras cabaninhas lá. É muito linda essa vista. E aqui tem uma cadeirinha pra tomar um sol. E mais uma escadinha. Que nem eu mostrei lá no meu quarto. Todos os bangalôzinhos de água. Esses Water Village. Eles são assim. Que ai tu desce direto pra água. E essa água. Não dá né. Não dá. É muito perfeito. E gente, aqui no hotel eles tem uma coisa muito legal. Que é uma brincadeira que todo mundo acaba participando. Porque a gente sempre caminha nesses lugarzinhos. E ai, eles escondem garrafas. E cada garrafa tem um presentinho. E a gente acabou de encontrar uma. Então a gente vai lá trocar pra ver o que que é o nosso presente. A menina falou que eles dão passeios. Tem várias coisinhas. Então agora a gente vai descobrir. Olha gente. Gente, a gente ganhou um tubarãozinho. É um tubarão baleia. Que no caso eu fiz o mergulho. Vou deixar uma imagem aí pra vocês. Agora nós viemos em um dos restaurantes. Ali é o restaurante. Aqui tem uma piscina infinita. E o marzão lá atrás. Gente, as comidas desse lugar são maravilhosas. Chegaram nossos pratos. Esse é um dos melhores pratos que eu já comi na minha vida. É a terceira vez que a gente pede ele. É muito bom. É um camarão. E aqui nós pedimos fish and chips. Que é feijão com batata. No caso aqui pedimos as mesmas coisas. E aqui um franguinho. E minha mãe pediu um hamburguerzito. E olha a vista. Que maravilhoso. Agora a gente acabou de atravessar a ilha inteira de bike. De bikezinha. E estamos indo ver o Porto Sol. Hihi. Eu e o Manuxo. Hihi. Mas enfim meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou terminar o meu último dia aqui. Lá. Até escurecer. Tá bem o Porto Sol agora. E a gente vai aproveitar nosso último dia. Que meu coração já tá tristinho de ir embora. Mas tudo que é bom dura pouco. Beijo. Amo muito vocês. Tchau.